Eu vou me colocar dentro dessa galera, porque eu confesso que eu não faço foil, não é um produto que eu ofereço. No meu caso, gente, eu não acho que eu tenho estrutura pra isso e nem é meu foco, tá? Vocês sabem que a gente tem a TeleSilk, nosso foco é atender bem, cada vez mais, cada vez melhor, atender bem os clientes da TeleSilk. E é por isso que surgiu o podcast, né? Pra gente trazer mais um conteúdo pra vocês. Então eu não estampo foil. Eu sei estampar foil? Sei. Por conta da Camila, foi lá, fez o curso e tudo que ela aprendeu lá no curso, ela me ensinou também. E eu fiz um monte de teste, estampei, mas eu não dei continuidade. Então eu confesso que eu não coloco a minha mão no fogo pra um cliente. Eu não falo pra um cliente, ó, eu não tenho coragem, porque eu não faço isso. Bem, então eu não testei, eu não lavei, eu não tenho essa... Não praticou, não... Não pratiquei, então eu não tenho coragem de falar isso pro cliente. Ó, não, pode comprar aí que você tem. Isso aí vai durar pra caramba, né? Eu não tenho essa coragem, como eu tenho quando eu faço uma estampa em plastisol e tal. Tudo certo. E aí? Foil dura? Ou sai aí nas... Cinco primeiras lavagens e já tá destruído? Não, de forma alguma, César. O processo feito errado, ele vai, com certeza, sair até na primeira. Até na primeira. Mas existe um fator crucial para uma alta durabilidade do foio e até mesmo não sair, que é a lavagem. A forma de lavar, ela é importantíssima pra pessoa. Eu vou dar um exemplo. A camiseta que nós fizemos em 2000 e... Acho que foi antes da pandemia. 19, né? Que nós fizemos, porque eu todo ano, eu vou pra feira com a minha equipe toda. Eu alugo uma van, né? Eu já tenho até uma mensalidade que entra pro custo dos meus colaboradores, que eu pago pra van e leva essa turma toda da fábrica. Vendedores, vai toda a turma lá. Quem... Tem uns que não querem ir, tudo bem. Então a gente chega de van. E eu faço sempre uma camiseta. Eu fiz uma camiseta com foio em 2019 e fomos todo mundo pra feira. Uma das minhas funcionárias chegou de viagem, lavou na primeira vez e saiu. A todo mundo tem foio na camiseta até hoje. A minha já desbotou, mas eu falo, eu uso pra dormir. Caramba. Né? Então tem até hoje. Por quê? Não pode alvejantes, não pode... É... Forma de lavagem é importante. Máquina. Ah, é porque não pode ir na máquina. Não, tem que ser na máquina. Não pode esfregar na mão, né? Pode esfregar na mão. Tem que ser na máquina, lavar sempre do avesso, sem produtos fortes. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Uma dica é lavar do avesso? Lavar do avesso é uma dica, né? Tá. Lavar, é uma dica. Processo. Quanto maior a dura... Quanto maior tempo você retirar a cola, quanto maior tempo, mais... Quanto maior tempo você... Na mão, né? Desculpa, desculpa, desculpa. Quanto maior tempo você retirar o foil. Existe um processo de cura natural da cola. Isso também. A base é importante, não bater a cola direto no tecido, na superfície. Uma base que ela vai fazer uma forma de limpar. Que é tipo um... 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 Plastal gel, por exemplo? Não, não. Eu tô falando sem relevo, né? Sem relevo. Tá. Sem relevo. Uma tinta base d'água. Um dourado como base pra receber a cola por cima. Dourado, uma cor mais próxima. Eu não uso. Eu uso o mix mesmo. Eu uso a hidrocriumix, o amarelo, pro amarelo ouro, pro foil dourado e tal. Isso daí. Aumenta o brilho e a durabilidade. Mas vai envolver equipamento, vai envolver impressão, a sua matriz. É muito. Por isso que as pessoas desistem. Você tem que quebrar a cabeça mesmo. Doutor Estampa estragou 70 camisetas de foil? Estraguei essa semana. Tô com uma funcionária nova, desatenta. Foi no momento que eu tava... Até nós conversamos sobre isso lá em Goiânia. Quando você muda uma funcionária que tá com prática de aplicação do foil, começou toda a história de novo. Preparar. Ela não viu que tava falhando, não corrigiu a prensa, não melhorou na caloria, no tempo. É tudo detalhes. Sim. Quando eu vi, perdemos 70 camisetas. Esse corte, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Serigrafia Podcast e também de curtir esse vídeo que você acabou de assistir. Queria agradecer também a HB e a Gênesis por patrocinar esse canal e também um agradecimento especial à loja TeleSilk, a loja que deu pontapé pro canal Serigrafia Podcast existir. Se você quiser adquirir materiais pra serigrafia, tem a loja online da TeleSilk, que entrega pro Brasil inteiro. É telesilkonline.com.br ou se você for de São Paulo, capital, você pode vir aqui na Galeria do Rock, terceiro andar, e comprar diretamente na loja física da TeleSilk. Lembrando, TeleSilk, loja de materiais especializados em serigrafia. Valeu, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho